Pensamento e Vida, com Juliano Pozzatti Eu, vida de gado, povo marcado, povo feliz, já diria a canção. O senso comum. O senso comum é algo que afeta a todos nós. O senso comum é aquilo que nos faz nos movir como, de fato, massa de manobra. Quando nós não temos as nossas próprias opiniões e consumimos a opinião dos outros. Assim, pacotada, pronta, como se fosse a prateleira de um supermercado que a gente pega, põe na nossa sacola e simplesmente segue a vida. O Emmanuel faz uma denúncia muito séria a esse respeito quando ele fala de hábito. Veja, hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados operando constante indução à rotina. Veja, é uma esteira de reflexos mentais, ou seja, é uma coisa automata que vai simplesmente refletindo a mente de outras pessoas sem processar opinião e conhecimento dentro de você. São reflexos mentais acumulados e o que é que eles fazem? Operam constante indução à rotina. Ou seja, não tiram você do lugar comum, não tiram você do senso comum. Essa esteira de reflexos mentais acumulados fica induzindo você à boa e velha vida de sempre. A boa e velha vida do povo marcado, o povo feliz, da vida de gado, da vida de Maria vai com as outras, da vida de eu faço porque minha mãe fazia, porque minha avó fazia, da vida como ela é. Me contaram recentemente uma história muito interessante, que um cientista reúne um grupo de dez macacos, colocam uma escada bem alta e no topo um cacho de bananas. Os macacos estão ali, todos eles começam a perceber que tem banana ali quando a fome começa a apertar. Então o primeiro começa a escalar a escada. No momento em que ele pisa o primeiro degrau e começa a escalada, um banho de água fria atinge todo o espaço e todos os macacos ficam extremamente irritados. Vão ali, tiram o cara, o outro macaco da escada e de repente o banho de água fria para. Quando um outro macaco tenta subir de novo, outro banho. Quando outro macaco tenta subir de novo, um outro banho. Bem, a experiência se repetia algumas vezes, até que quando um macaco ousasse, um macaco desse grupo ousasse chegar perto da escada, os outros já desciam ali a porrada para impedir a tal da mangueirada gelada nas costas de todo mundo. Bem, veja, eles, os cientistas então pegam, substituem o macaco e colocam outro macaco, que não sabia da história. Obviamente, quando ele chega novo no grupo, ele olha para cima, vê o cacho de banana, o que ele faz? Ele vai tentar subir a escada para pegar o cacho de banana. Quando ele chega perto, leva uma porrada. E tenta de novo, ele leva a porrada do grupo, ele leva a porrada do grupo até que ele entende que por alguma razão ele não pode subir aquela escada. E assim eles foram substituindo, macaco por macaco. Cada macaco novo que chegava, levava essa porrada da turma quando chegava perto da escada com o cacho de banana. E aí, com três ou quatro pancadas, eles já desistiam de subir. O fato é que os cientistas substituíram todos os macacos a determinada altura. Então já não havia ninguém da geração original. Já não havia nenhum macaco que se lembrasse da razão pela qual, quando alguém subia a escada, caiu um baita de um banho gelado em todo mundo. Mas, ainda assim, eles mantinham a tradição de que toda vez que alguém chegasse perto daquela escada, porrada nele. Independente da razão. Isso, senhoras e senhores, é um paradigma. Isso, senhoras e senhores, é senso comum. A gente bate nas pessoas, às vezes, sem saber por quê. A gente bate em conceitos, bate em ideias. A gente espanca novas ideias sem saber. Por quê? Porque nós estamos apegados à velha opinião formada sobre tudo. Então é preciso. Veja o que ele ainda... O Emmanuel ainda prossegue dizendo assim, olha... Herdeiro de milênios gastos na recapitulação de muitas experiências análogas entre si. Ou seja, nós até temos a coisa do hábito na própria reencarnação. Quer dizer, reencarnamos e vivemos experiências parecidas que não nos acrescentam. Não conseguimos romper o paradigma reencarnatório. Veja que loucura. Vivemos até agora quase que a maneira de embarcações ao gosto da correnteza no rio de hábitos com os quais nos ajustamos sem resistência. Ou seja, a gente entra nesse pensamento comum. Ah, não pode chegar perto da escada? Não pode pegar banana? Então não pode. A gente já aceita, já abaixa a cabeça. É assim. Parece até um... Talvez seja uma consequência de um militarismo, de um governo ditador. Sei lá o quê. Por quê? Por quê? Por que nós nos dobramos? Por que nós não discutimos? Já ouviu essa frase? Sem discussão. Não discute comigo. Eu estou mandando de ponto. Nós somos educados assim. A gente ouviu isso muitas vezes. Não e acabou. Não tem por que não. Com naturais exceções, todos adquirimos o costume de consumir os pensamentos alheios pela reflexão automática e, em razão disso, exageramos as nossas necessidades, apartando-nos da simplicidade com que nos seria fácil erguer uma vida melhor. Ou seja, nós às vezes sofremos porque não queremos sair do lugar, nós muitas vezes sofremos porque não queremos romper com o paradigma, porque não queremos pensar fora da caixa, porque não queremos sair dessa correnteza, dessa esteira de pensamentos automáticos que nos são infligidos a nós. Veja, pensamento e vida trazem sobretudo essa carga de reflexão, de pensar com autonomia, descobrir dentro de si a força, o poder que você tem dentro do teu pensamento, quando você, de fato, assume o seu conceito, assume a sua força, assume a sua ideia e leva para a sua vida. Então, pensar, 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 já diria um amigo meu, pensar dói, pensar, infelizmente, ainda é para poucos. Você, você pensa.